Além de ser uma doença que pode ser fatal em alguns casos, a covid-19 também pode provocar sequelas em outros. Por isso, quando uma pessoa se recupera do tratamento inicial, isso não quer dizer que está totalmente curada. E a fisioterapia tem sido a ciência da saúde mais essencial durante o período de contágio do novo coronavírus. Uma das dúvidas recorrentes é que em se recuperar do novo coronavírus, após passar até por entubação no hospital, vai precisar ou não de sessões de fisioterapia? Esta fisioterapeuta, Jane Muniz, explica para a gente. Toda pessoa, a medida do momento que ela é acamada, ela é entubada, ela perde muito da capacidade muscular e, principalmente, após a entubação, ela perde muito da capacidade de reexpansão pulmonar. O ideal é a pessoa sair do entubamento, vai para o quarto, logo no hospital já tem fisioterapeutas. Pós-domiciliar é muito, é importantíssimo que se faça a fisioterapia motora para ela reabilitar as articulações, melhorar a edema, melhorar a circulação e ganhar também as forças musculares. E, principalmente, passar a ganhar a reexpansão pulmonar, melhorar essa capacidade do pulmão de oxigenação, de respiratória, sabe? Porque, queira ou não, é uma doença, o Covid é uma doença pulmonar. Então, a pessoa que não tem uma boa respiração, ela automaticamente não tem uma boa circulação, ela tem dores musculares, ela tem cansaço, sabe? Então, é importantíssimo que se faça a fisioterapia pulmonar. Se o comprometimento durante a fase de internação hospitalar atingir não só o pulmão, mas também músculos do corpo, a fisioterapia é indicada e a duração do tratamento vai depender da resposta do paciente, comenta Jane. A reabilitação motora, ela tem uma resposta rápida, mas isso depende de um paciente, às vezes, ele é mais debilitado ou não, mas é a capacidade de restauração, ela é bem importante e rápida. Mais uma dúvida é se um infectado pelo Covid-19 irá desenvolver ou não outras comorbidades. Isso é fato ou é mito? Principalmente a capacidade motora, não é, às vezes, não interfere tanto. Pode ser se ela já vim de um quadro, que ela tem algum problema, certo? Mas não tanto, sabe? Mas agora a capacidade motora dela, ela reabilita sim. Em Varginha, as pessoas que necessitarem de ajuda podem ser atendidas também gratuitamente no Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação, mantido pelo Hospital Regional do Sul de Minas. A unidade do SUS atende a pacientes de aproximadamente 100 municípios da região. A unidade do SUS atende a pacientes de um quadro.